Vou iniciar fazendo o anel mágico, uma corrente, dentro desse anel vou fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Puxo essa ponta de linha, eu deixei aqui do tamanho do meu trabalho que eu vou fazer, quer dizer, deixei um pouquinho maior. Porque esse aqui é o meu marcador. Fiz os seis pontos baixos, passei a linha aqui pra frente, pego essa parte aqui que eu deixei, passo por dentro da laçada. Agora, eu vou fazer a segunda carreira com dois pontos baixos dentro de cada ponto baixo da carreira anterior. Ficando com doze pontos baixos no final da carreira. Vou fazer aqui os meus doze pontos baixos e volto no final. Finalizei a segunda carreira com doze pontos baixos. Passo a linha pra frente, pego essa linha aqui e passo por dentro da minha laçada. Vou iniciar a terceira carreira fazendo um ponto baixo, um aumento, dois pontos no mesmo lugar. Um, dois, um ponto baixo, no próximo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento, até o final da carreira, ficando com dezoito pontos baixos. Volto no final. Finalizei a terceira carreira com dezoito pontos baixos. Vou marcar aqui, vou iniciar a quarta carreira fazendo um ponto baixo, um aumento. Agora, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento até o final da carreira, onde vou fazer, onde vou ficar com vinte e quatro pontos baixos. No final da carreira, eu volto pra mostrar como ficou. Cheguei aqui ao final da carreira, onde eu vou fazer o meu último aumento. E sobrou um ponto baixo, porque eu iniciei com um ponto baixo e um aumento. Então, o último ponto ficou aqui no final. Passo a linha pra frente, passo essa outra por dentro da laçada, onde eu vou marcar a quinta carreira. Agora, eu vou fazer três pontos baixos, um, dois, três, um aumento. Um, dois, três, um aumento. Até o final da carreira, ficando com trinta pontos baixos. Volto no final. Cheguei ao final da quinta carreira, vou marcar aqui. Agora, a sexta carreira vai ser a última carreira com aumento. Então, eu vou fazer um, dois pontos baixos, um aumento. Um, dois, três, quatro pontos baixos e um aumento. Quatro pontos baixos e um aumento até o final da carreira, onde eu vou ficar com trinta e seis pontos baixos no final dessa carreira. Volto aqui pra finalizar e mostrar os dois últimos pontos onde eu vou fazer. Iniciei a carreira com dois pontos baixos, um aumento. Quatro pontos baixos, um aumento. Quatro pontos baixos, um aumento. Até chegar aqui no final, onde eu fiz quatro pontos baixos, um aumento. E sobraram dois pontos baixos. Finalizei a sexta carreira. Passo a laçada pra frente, passo esse meu marcador por dentro da laçada, ou melhor, passo o meu fio pra frente. E passo o meu marcador por dentro da laçada. Agora, eu vou fazer uma carreira com trinta e seis pontos baixos. Ponto baixo pra cada ponto baixo. Até o final da carreira, onde eu vou ficar com trinta e seis pontos baixos. Volto na próxima. Cheguei ao final da carreira, passo esse fio pra frente. Passo o meu marcador por dentro da laçada. Agora, eu vou fazer na carreira oito, só pegando na laçada de trás do ponto. Vou fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo da carreira anterior, pegando só em uma laçada. Deixando essa outra laçada assim. Volto no final. Finalizei a minha carreira. Agora, na carreira nove, vou pegar o ponto aqui, as duas laçadas. Vou fazer trinta e seis pontos baixos novamente. Vou fazer três carreiras, pegando as duas laçadas, e com trinta e seis pontos baixos. Essas três aqui. Eu já fiz essa. Então, vou fazer uma, duas, três. Essa aqui é a carreira oito, vou fazer a nove, a dez e a onze. Quando eu fizer a carreira onze, eu volto pra fazer essa novamente. Fiz aqui as três carreiras. Passei o meu marcador por dentro da laçada. Agora, na próxima carreira, eu vou fazer do mesmo jeito que fiz nessa aqui. Pegando só na laçada... Deixa eu ver onde é, aqui. Só na laçada de trás. Fazendo ponto baixo. Pra cada ponto baixo. Pegando só na laçada de trás. Volto no final dessa carreira. Finalizei a carreira doze, com trinta e seis pontos baixos, pegando só na laçada de trás. Do mesmo jeito que fiz essa aqui. Agora, eu vou fazer a carreira treze, com diminuições. Seis diminuições. Vou iniciar fazendo... Dois pontos baixos. Uma diminuição. Agora, quatro pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Uma diminuição. Quatro pontos baixos, uma diminuição por seis vezes. Onde no final da carreira vai sobrar dois pontos baixos. Que aqui eu iniciei com dois, então, no final, termina com dois. Ficando com trinta pontos baixos. Volto no final. Finalizei a carreira treze. Agora, iniciando a quatorze, vou fazer três pontos baixos. Um. Dois. Três. Uma diminuição. Três pontos baixos. Uma diminuição por seis vezes, ficando com vinte e quatro pontos baixos no final dessa carreira. Eu volto no final. Agora, na carreira quinze, eu vou fazer um ponto baixo, uma diminuição, dois pontos baixos, uma diminuição. Então, até o final da carreira, onde eu vou ficar com dezoito pontos baixos, volto no final. Finalizei a carreira quinze com dezoito pontos baixos. A carreira dezesseis é a última carreira com diminuição. Eu só vou fazer três diminuições. Eu vou fazer quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Faço uma diminuição. Quatro pontos baixos, uma diminuição por três vezes, ficando com quinze pontos baixos no final dessa carreira. Volto na próxima. Finalizei a carreira dezesseis com quinze pontos baixos. Agora, da carreira dezessete até a carreira trinta, eu vou fazer quinze pontos baixos. Eu já coloquei um pouco de fibra siliconada aqui dentro. Agora, na medida que eu for fazendo as carreiras, eu vou colocando um pouco de fibra. Eu vou usar um palito de churrasco pra ir colocando a fibra e fazendo com que ela fique bem apertadinha dentro desse espaço aqui. Pra não ficar torta. Ela ficou bem certinha, porque na medida que eu ia fazendo, eu colocava um pouco e apertava com o palito de churrasco. Então, eu vou fazer aqui as quinze carreiras, até a carreira trinta, com quinze pontos baixos. Quando finalizar até a carreira trinta, eu volto pra fazer a primeira carreira de aumento, que vai ser essa carreira que eu fiz só três aumentos. Vai ficar um pouquinho apertada aqui na hora de fazer, porque só são quinze pontos. E pra subir essas carreiras, vai dar um pouquinho de trabalho. Volto quando fizer as quatorze carreiras. Fiz aqui as trinta carreiras, coloquei um pouco de fibra siliconada, agora eu vou começar a carreira de número trinta e um. Passei aqui o meu marcador por dentro da laçada. Eu vou fazer quatro pontos baixos e um aumento. Um, dois, três, quatro. Vou fazer um aumento. Um, dois, três, quatro. E aqui eu vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro e um aumento. E pra finalizar a carreira, quatro pontos baixos. E um aumento. Ficando com dezoito pontos na carreira trinta e um. Vou passar aqui, já tá bem pequenininho, mas depois eu coloco o marcador. Na carreira trinta e dois, eu vou fazer... Dois pontos baixos... E um aumento. Dois pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Ficando com vinte e quatro pontos baixos. Volto no final. Finalizei a carreira trinta e dois com vinte e quatro pontos baixos. Aqui, como não dá mais pra ir marcando, eu vou cortar. E agora, eu vou usar um marcador. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto. E vou colocar o marcador. Vou fazer dois pontos baixos. Um aumento. Três pontos baixos. Um, dois, três, um aumento. Um, dois, três, um aumento. Por seis vezes, ficando no final dessa carreira com trinta pontos baixos. Volto no final. Iniciei a carreira trinta e três com um ponto baixo, dois pontos baixos, um aumento. Três pontos baixos, um aumento. Por seis vezes. Chegando aqui no final, fiz um aumento. E sobrou um ponto baixo. Que é o que completa os três pontos baixos daqui do início. Vou fechar aqui. Fazer aqui o ponto baixo. Vou tirar o marcador. Agora, a última carreira de aumento. Eu vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro pontos baixos. Um aumento. Quatro pontos baixos e um aumento por seis vezes, ficando com trinta e seis pontos baixos. Volto no final dessa carreira. Finalizei a carreira trinta e quatro com trinta e seis pontos baixos. Vou tirar o marcador. Vou fazer um ponto baixo. Vou colocar o marcador. Vou fazer um ponto baixo pra cada ponto baixo da carreira anterior, ficando com trinta e seis pontos baixos. Volto no final. Finalizei a carreira trinta e cinco com trinta e seis pontos baixos. Na carreira trinta e seis, eu vou pegar só na laçada de trás, fazendo trinta e seis pontos baixos. Vou prender aqui o marcador. E vou continuar fazendo ponto baixo pra cada ponto baixo, pegando só em uma laçada do ponto baixo. Volto no final. Finalizei a carreira trinta e seis com trinta e seis pontos baixos, pegando só em uma laçada. Agora, a carreira trinta e sete, eu vou fazer trinta e seis pontos novamente. Vou colocar aqui o marcador. A carreira trinta e sete, trinta e oito e trinta e nove, vou fazer com trinta e seis pontos. Quando fizer as três carreiras, eu volto. Finalizei aqui as três carreiras, até a trinta e nove, vou tirar o marcador. Vou fazer um ponto baixo, pegando só na laçada de trás. Um ponto baixo pra cada ponto baixo da carreira anterior. Vou pegar o marcador, colocar aqui no meu primeiro ponto e vou continuar fazendo essa carreira com trinta e seis pontos baixos, pegando só na laçada de trás. Volto no final. Cheguei ao final da carreira quarenta, vou tirar o meu marcador, vou fazer trinta e seis pontos novamente. Agora, pegando nas duas laçadas. Volto no final da carreira. Finalizei a carreira quarenta e um, toda em ponto baixo, sem aumento, e pegando nas duas laçadas. Já passei aqui o ponto dentro do marcador, pra iniciar a carreira quarenta e dois. Vou fazer quatro pontos baixos. Uma diminuição. Quatro pontos baixos. Uma diminuição por seis vezes, ficando com trinta pontos baixos. Volto no final. Agora, a carreira quarenta e três, vou iniciar com dois pontos baixos. Uma diminuição. Trinta e três, vou fazer quatro pontos baixos. Um, dois, três, uma diminuição por seis vezes, ficando com vinte e quatro pontos baixos. Volto no final. Finalizei a carreira com uma diminuição. Vou fazer um ponto baixo que sobrou. Como iniciei com dois pontos baixos, sobrou um aqui. Então, completou os três. Tiro o marcador. Faço um, dois pontos. Dois pontos. Dois pontos baixos. Dois pontos baixos. Uma diminuição. Dois pontos baixos. e depois volto no final. Finalizei a carreira 44, já coloquei um pouco de fibra aqui dentro, vou tirar o marcador. Agora, carreira 45, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição. Eu gosto de fazer para deixar bem apertadinho. Então, eu vou fazer agora a diminuição, fiz o ponto baixo, agora eu vou fazer a diminuição. Dou aquela puxadinha aqui no ponto. Fazer mais um ponto baixo. E uma diminuição por seis vezes, ficando com 12 pontos baixos. Volto para fazer a última carreira. Finalizei aqui com 12 pontos baixos. Agora, a última carreira, carreira 46, eu vou fazer seis diminuições. Começando a partir daqui. Pego as duas laçadinhas, puxo o ponto. Fiz a minha primeira diminuição. Pego mais duas laçadas. Segunda diminuição. Vou fazer seis diminuições, ficando com seis pontos baixos no final dessa carreira. E aí Pego mais duas. E aí E aí E aí Vou fazer a última diminuição. Agora, eu vou cortar aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo. E agora, com essa agulha mesmo, eu vou fazer assim, pegando só a laçadinha de fora de cada ponto e passando a agulha e puxando. Como eu faço o ponto bem apertado, aí fica difícil de colocar a agulha. Três. Acho que eu pulei algum ponto aqui, vai ficar assim mesmo. Aí, passei por dentro, dou aquela puxadinha. E agora, puxo. Enganchou aqui. Aqui eu corto. E tá pronto. Os meus dois halteres. Agora, eu vou fazer outro pezinho, que eu não sei dizer o nome dele. É uma bolinha com um número, não sei o nome. Eu vou deixar essa parte aqui de linha. Vou fazer o anel mágico. Uma corrente. E dentro desse anel, eu vou fazer seis pontos baixos. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Puxo. Passo o meu marcador por dentro da primeira laçada. Agora, eu vou trabalhar com dois pontos baixos pra cada ponto baixo da carreira anterior. E volto no final dessa carreira com 12 pontos baixos. E aí Tchau. Obrigado.